Existem dois ingredientes que são muito importantes para qualquer pessoa que deseja ser bem-sucedida nos negócios online. Velocidade e praticidade. Quantas vezes você já ficou travado no meio de um projeto por não ter ferramentas ou conhecimento que te permitisse ir adiante? Comigo, isso já aconteceu muitas vezes. E eu nem preciso te falar o quanto isso é frustrante. E hoje, uma das maiores dificuldades de grande parte dos iniciantes no nosso mercado está na criação de artes. Se sabe, qualquer projeto de sucesso envolve a criação de artes. E embora essa seja uma tarefa bem simples, muita gente esbarrar nisso. Nem todo mundo tem milhares de reais para comprar uma caríssima licença do Photoshop. E outras, por total falta de orientação, acreditam que para criar uma arte é necessário pagar uma fortuna para freelancers. E com isso, o objetivo de viver única e exclusivamente de dinheiro gerado através da internet se torna muito mais distante. Mas eu vou acabar com isso e vai ser hoje. Porque eu vou te mostrar que qualquer pessoa, sim, qualquer pessoa, pode criar artes para os seus projetos online sem precisar de conhecimentos avançados. E também sem precisar comprar softwares caríssimos. Você está duvidando? Eu quero apresentar para você aqui o Face Design. Que é uma ferramenta fabulosa que transforma qualquer pessoa que pode transformar você em um designer profissional em poucos instantes. De forma simplificada, o Face Design é um levíssimo editor de imagens que usa tecnologia arrasta e solta. Permite a você criar qualquer tipo de arte para os seus projetos com velocidade e com praticidade. O Face Design já vem com mais de 400 imagens prontas para você usar nos seus projetos. Além de mais de 175 templates para você editar rapidamente. Simples assim e rápido assim. Você achou fácil demais para ser verdade? Então eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Vamos nessa? O Face Design já vem com mais de 500 imagens prontas para você usar nos seus projetos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto